Ó gente, cheguei aqui agora na fazenda Sarrabui, ó Tá o golzinho aí parado aí de frente Cheguei agora e fui fazer um serviço mais com o Paton, lá na outra casa dele Vocês estão vendo aí a entrada da fazenda Sarrabui Essa aqui é a casa do Neves, tá pra terminar Só tá faltando, só tá faltando a besteirazinha só, dinheiro Essa outra aqui é a casa com o Paton Aqui é o terreirão, aqui ó Aqui na casa, na fazenda Sarrabui Fazer um pequeno vídeo aqui pra vocês verem Como é que é a fazenda Sarrabui, vocês só verem Sobe na metade do vídeo, né Tá aqui a fazenda Sarrabui O Paton tá lá embaixo, fazendo Já arreitou o chapéu dele Pega lá, pega lá meu chapéu lá Não dá mesmo Ó gente, ó Aqui é a plantação de quiaba com o Paton Mas já passou do tempo A plantação de quiaba Já foi, já se foi Aqui a abada dele E tá ali a plantação de A plantação dele de coentro Tá devagar a plantação porque as vendas também Não tá aí na eventi poupa, né gente É porque por isso que a situação tá assim De venda de coentro Mas se Deus quiser arredar uma melhorada, né Quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal Aperta aquele nome vermelhinho Que é o nome de se inscreva Aperta o joinha que é pra Notificar, pra saber que Vocês estão assistindo o vídeo E lá embaixo tem uns comentários Vocês puderem comentar O que vocês gostam dos nossos vídeos O que vocês acharem bonito Ou alguma coisa interessante Vocês podem comentar E nós aceitamos De palpite também, viu gente Se vocês quiserem Tá aqui também a plantação De cumpadre, Tão, hein De... Ah, foi, se bora foi, Tão Aqui a... De pimenta Tá murchando, né Pimenta aí Tá, dá pra tu fazer Uma moeirada aí Fazer uma moeira aí Pra... Hum Comer com aquela... Aquela costela de vaca Aquela costela de vaca É difícil nós comer Costela de vaca, né Tão, Tão Nós como Nós como, Tão, hein Pra não morrer a vaca Por aí nós vamos lá Buscar as costelas Vixe, olha aqui o canteiro de cumpadre, Tão, hein Canteirozinho aqui, ó Montar aí, ó Canteirozinho, Tão, Tão, tá devagarzinho Mas porque é assim mesmo Aí cebolinha aqui também, ó Aí cebolinha É assim, eu sei que não tá pesado Aí cebolãozinha também Como é que tá, gente, ó E... O padre Tão, hoje Nós foi fazer um serviço Lá na casa dele da rua Chegamos agora Que foi agitar um portão dele E... E ajeitou E ajeitou E tamo junto e misturado A sorte que eu tenho Um ótimo profissional Voltando aqui, gente Já voltamos Já tamo de volta E vamos fazer de novo Nós, o oficial tá tirando A cebolazinha Pra levar pra casa ali, ó Roubando Carregando as ceboletas Sem pedir, ó Rapidinho Você deve ter falado pelo ouvir? Eu posso Pode sim Sim Não, não é desistir não Tá vindo fora a competição É, pode A careta aqui também, ó Voltou aqui também nos vídeos Bora, carrega A careta tá querendo voltar nos vídeos Você tava excruindo meu cachorro, não tava? A carrega, ó A gataiada do padre Tão ali A vaca O que ganhou os bezerrinhos agora Também tá ali Pra vender, ó O padre Tão já trabalha na cimento agora Pra vender cimento agora Meu cimento aqui já tá vindo cimentando já Como é? O padre Tão já tá vendendo Dá que eu já vendei a cimento Antes de vender mal Ó Só centa reais o quilo Ih, Dilma Agora tu tava dando o que? Mostrando o que aqui tu, hein? Aqui, ó Pimentão Pimentão do patão Já tem um pimentãozão aqui, ó Aqui, ó Olha, pimentãozão bonitinho Olha, pimentãozão ali, ó É Só pra até a cortela Olha Pimentãozinho com a cortela Se não molhar meu telefone, tá bom Aí Não é pra rodar a nossa porra, não é? É pra rodar o relógio O celular não é não Olha, tá molhado Molhou Ei Tão velho com a rapa, ó Tá ligado Não, não Olha a situação Tá ligado, ó Não vou mostrar não, gente Não dá a rodar Tão velho com a rapa Não vou mostrar não, vou mostrar a vaca Você também, gente Tá aí na situação Com o patão Bota, bota, bota uma fralda Um patão fez com que eu molhar essa calça aqui, gente Vou mostrar aqui a vaca com o patão Aqui, vou mostrar aqui a vaca Chama na bota, gente Quem não for inscrito no canal Vamos se inscrever, gente Vamos ajudar o canal Crescer o canal E compartilhar aí no mundo todo aí Chama na bota Aqui a vaca com o patão, hein Olha a bezerrinha que foi Que nasceu agora Tem quantos dias, Tonho, a bezerrinha? Quantos dias já? Essa bezerrinha Dez dias, gente A bezerrinha Olha também que já tá A bezerrinha bonita Aí a vaca Olha a outra vaca E ali do outro lado da fazenda Bom Jesus Nossa amiga Nicias Do outro lado dali, ó Tá vendo? Me faz esse vídeo aqui pra mostrar a vocês A vaca, os peitão da vaca Como é que tá? Leito aí, show de bola Aqui onde tem um leitinho bom pra nós aí Tomar com leitinho Tomar um leitinho com café Chama na bota Chama na bota com o patão, hein? O patão, hein? O canal negro do grupo O patão fez nesse vídeo aqui na Feira da Sarabui Mostrando a vocês como é a faixa da Sarabui Que vocês nunca virem Nunca virá a Feira da Sarabui De perto Lembrando que a semana que vem Os matutos vão pra cidade Eita, vamos ver como é que esse matuto chega aqui Vamos ver como é que nós vamos interagir na cidade Se nós não se perder lá no meio de tanta banca Eita, será que um matuto Como é que vamos se ver dentro de um monte de gente Dois matutos? Rapaz O pessoal sabe que nós vai Gabriel Se nós não se prender, né? Se prender, Tomi É Olha a compra que o Neve fez aqui Deixa eu mostrar aqui a compra que o Neve fez Deixa eu ver, Miguel, vir pra cá Olha a compra que o Neve fez, ó Eita, ó Deu quanto, Neve? Tudo isso aqui, Neve? Quanto é, Tomi? Será que é essa compra? Mas como ela é de casa Ela é uma YouTube famosa Porque assim, sabe? Ela é de casa, né? É gente boa É um YouTube É uma mulher de Jesus É uma mulher de Deus É só pagar 30 contas Olha como ficou baratinho pra tudo, né? Imagina se eu tiver com essas claridades todas É porque ela é quase tudo isso, sabe? É quase tudo isso, né, Tomi? Quase É aqui, né? Pra não enxergar o vídeo aqui, chega É porque o pimentão Ainda pegou mais Olha, ainda foi pegar mais coisa, ó É porque o pimentão, ó Aqui é assim, ó O pimentão é a 5 reais cada um Não me esconda não que eu tô vendo É, a mulher de mim quer esconder as coisas Ó, um pimentão é a 5 real Aí, um 5 aqui, 5 da cebolinha Vixe, um pimentão é a 5 real Com mais 5 de 40 aqui, ó Porque essa aqui ela tá com a 5 mesmo desmasculou Vixe, aqui é mais caro Aí tem umas pimentinhas ali Aí mais 10 contas das pimentinhas, 30 contas 30 contas, gente Tá aqui, ó Um patum, isso é pra irmã dele, ó Imagina pra quem chegar Dessa vez eu nem rico, nem aliso Agora é cheirosinho, gente Tem diretamente aqui da fazenda sarrabui, ó Tudo bem cheirosinho Porque com o patum As vendas dos quentes tá devagar Por isso que tá pouca aqui a plantação, né, Tomi? É porque eu tô sem tempo mesmo E sem tempo também, gente Sem tempo também com o patum Chegamos da agorinha lá da cadeira Que nós vamos arreitar o portão da casa dele Nego, me ajuda? Eu ajudei, hein? Ele é falador Não, não, não Ó, gente, eu ajudei Eu fiz o serviço lá sozinho, mas ele Ele sentado lá numa cadeira Tomando água gelada E um cafezinho quente Você agora se complicou Por quê? Você disse que fez sozinho, mas ele Ah, então eu disse que fez sozinho, mas ele Me complica, eu disse que fez sozinho E agora me atrapalhei agora todinho Ah, porque a mentira mais tarde Mais tarde, você não tá lá na parede Já agaguei, pô Tá, tá lá no carro lá E vamos encerrar aqui Vai com a chave, Miquel Olha, então no finalzinho do vídeo Eu vou botar aí os bezerrinhos A garrota, o bezerro e a bezerra Com o patum No finalzinho, vocês assistem aí um pedacinho A bezerrada do Tomi Dos que nasceu agora um pouco Pois bem Arranca a tampa e manda o boi Vamos, volta pra cá Será que é pior? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Fica assim ali Não, mas pode Cadê o chute de maranhão e parada, hein? E o terreirão agora aumentou, gente Olha o tamanho do terreirão da fazenda Agora sim Agora tem espaço pra menino correr até umas horas Tô aqui limpei, gente Esse pedaço todo aqui Olha os bichos limpa-dito Trabalhado, tá com a mosqueta e cala Lá pra trás de manhã Vai lá pra trás de manhã Vai lá pra trás de manhã Trega a chave, entrega a chave Ave Maria, mais cachorro Vai lá pra Ave Maria Vai lá pra o Pitimbo Eita, mostra ali, né? O tamanho do Pitimbo que tá vindo ali, ó Na frente, Miquel Esse aqui é o novo guarda Vamos pra cá Ele aqui, meu dono, ele é meio descumpiado Vem seu cachorro, meu Deus, eu tô aí Ele aqui, meu dono, ele é meio descumpiado É descumpiado É isso aí Se gostar do vídeo Se inscreva, deixa o like Conta o seu canal, né? E vamos Se inscrever no canal do Nerva Oficial Isso aí, minha gente Ah, tá bom não mais se inscrever no Nóis Vai lá no Nerva É, Deus, nosso amigo Maurício Hoje tava voando de Al-Sol Delta Eu vi, né? Tava que nem gavião lá em cima Tava Tava que nem gavião Vai ser Nóis, isso É, mas passou de Nóis esses dias aqui Qualquer coisa a gente chama Nóis Será que não, como é que a gente Pela ajuda o negócio aqui lá? Pela ajuda o jeito que o Nego é maturinho Dizia, para, para, para que eu quero tecer Imagina, gente Dois matutos Dois matutos em cima do avião, hein? Que nem diz Que nem o... É? Não era dentro, não? Dentro do avião A gente não queria te chamar Mas o matutinho é lá em cima Porque a gente vai correr e pula O cabra tiver medo Para aí nesse acostamento É para nós descer Imagina, hein? Quer que você... Sim, um abraço aí também Um abraço aí Vou mandar lá um abraço Que ele falou comigo hoje Lá de... O Galego, lá do Jardim Ele, a esposa, a filha O filho, todos assistem Nós trabalham lá E falam bem no canal de nós Hoje, de manhãzinha Vou fazer entrega lá Um abraço para o Galego Eu não sei bem o nome dele, não O Galego do Jardim O Galego da... Galego das criações Para o Galego e para toda a família E todo mundo E esse rasgão tem debaixo do sovaco Também, né, Tain? Cadê? Aqui atrás, né? Eu estou... 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 Então, gente Está aí a farrinha Vamos fazer a farrinha Esse vídeo aqui Eu mostrei aí O começo da faenda de Sarrabui Para vocês verem E na próxima Vamos fazer mais um... Um... Um vídeo mais... Chamando... Mostrando mais a faenda da faenda de Sarrabui Para vocês verem como é que é Esse vídeo foi um pequeno vídeo Cheguei dali Da porteira para cá Vamos fazer um depois aqui, né, Tain? Vamos mostrando aqui As partes E sempre tem as partes Pedaço, né? As partes da fazenda Da fazenda de Sarrabui E de compadre também As partes do compadre, Tain? Aqui, aqui, aqui E aqui Tem que correr mais fé Mostrando as partes da fazenda Chama na bota Valeu, gente Mas mesmo assim Um abraço para todos vocês A turma Todos os criadores de conteúdo Em geral Em geral E a todos os inscritos Valeu, tchau Tchau Tchau